Vamos voltar a falar de política. Você vai conferir agora os números da pesquisa IPESP para o governo de São Paulo, encomendada pela TV Cultura. O petista Fernando Haddad continua na frente. Tarciso de Freitas, do Republicanos, e também Rodrigo Garcia, do PSDB, estão tecnicamente empatados. E logo após tem uma entrevista exclusiva sobre essa pesquisa. Vamos conferir a pesquisa. No cenário em que o nome do candidato é apresentado ao eleitor, o petista Fernando Haddad tem 34% das preferências na pesquisa mais recente, realizada em 28 e 29 de setembro. Dois pontos percentuais a menos do que nos dois levantamentos anteriores, entre os dias 19 e 21 de setembro e 9 e 11 do mês passado. Tarciso de Freitas saiu de 21% no começo de setembro para 23% em 19 e 21 do mês passado. E 24% na pesquisa mais recente, no final de setembro. O atual governador Rodrigo Garcia, que concorre à reeleição, passou de 16% na primeira pesquisa de setembro para 22% na mais recente. Pela margem de erro, que é de 3,2%, está tecnicamente empatado com Tarcísio. Vinícius Poit, do Partido Novo, atingiu 2% da preferência. O petista Elvis César marca 1%. Os demais candidatos não atingiram pontuação para serem registrados. Os que pretendem votar em branco ou anular o voto somam 10%. Não sabem ou não responderam são 8%. Nas respostas espontâneas, onde o nome do candidato não é mostrado aos eleitores, Haddad tinha 18% no começo de setembro, passou para 24% e uma semana depois subiu para 25%. Na consulta mais recente, Tarcísio de Freitas foi lembrado por 20% dos que responderam à pesquisa, um ponto percentual maior que em 19 e 21 de setembro. Antes, o candidato do Republicanos era apontado como o preferido por 15% dos eleitores. Rodrigo Garcia pulou de 8% no primeiro levantamento para 15% no mais recente registro. Vinícius Poit sempre teve 1%. Elvis César só pontuou na última pesquisa. Chama a atenção a grande quantidade de participantes que não souberam ou não quiseram responder. Atualmente, são 30%, mas chegou a ser 53% no primeiro levantamento do mês passado. A pesquisa IPESP TV Cultura simulou três cenários de segundo turno. No levantamento mais recente, Haddad e Tarcísio aparecem tecnicamente empatados no limite na margem de erro. A diferença entre eles, que chegou a ser de 13% no início de setembro, agora é de 6%. Contra Rodrigo Garcia, a disputa é igualmente apertada para o petista. O atual governador saltou de 37% para 40%. O candidato do PT fez o sentido inverso e caiu de 46% para 43%. Um segundo turno entre Rodrigo e Tarcísio é o mais equilibrado, com vantagem oscilando de 1 a 2 pontos, a favor do Tucano. A pesquisa IPESP TV Cultura ouviu mil pessoas por telefone entre os dias 28 e 29 de setembro. A margem de erro máxima estimada para o total da amostra é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança superior a 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo SP00420-2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR01298-2022.